Olá, bom dia! Brasil vai receber 3 milhões de doses da vacina da Janssen até esta terça-feira. A entrega ocorreria só a partir de outubro, mas foi antecipada pelos Estados Unidos. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue e o Ministério da Saúde lança a campanha para incentivar essa atitude que pode salvar vidas. Vamos mostrar também que o Brasil vai assumir uma vaga no Conselho de Segurança da ONU por dois anos. O órgão é estratégico para manter a paz internacional. Segunda-feira, 14 de junho de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Agora são 8 horas, estamos ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. Como estamos falando de saúde, o Brasil vai receber 3 milhões de doses da vacina da Janssen até esta terça-feira. A entrega que ocorreria entre outubro e dezembro foi adiantada após a aprovação da Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina de dose única vai acelerar o andamento do Plano Nacional de Imunização. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, liberou o envio de 3 milhões de doses da vacina da Janssen do laboratório Johnson & Johnson para o Brasil. A entrega de 38 milhões de doses que ocorreria entre outubro e dezembro teve uma parte antecipada. O imunizante, que necessita somente de uma dose, terá como destino a população das capitais brasileiras. Porque assim nós temos mais agilidade de entregar essas doses à população brasileira. Segundo o Ministério da Saúde, o valor do contrato com o laboratório apontou uma economia de 25%. O pagamento só será efetuado após a chegada dos imunizantes. Há uma redução de todas as doses do contrato, não apenas dessa. Há uma cláusula contratual onde a Janssen diz que nesse primeiro contrato não oferirá lucros com relação à operação e que aquele valor que estava previsto inicialmente do contrato era uma estimativa. À medida que eles evoluíram no processo produtivo, viram que o custo final da vacina permitiu a redução de 25% do valor do contrato. E isso ocasiona uma economia de cerca de R$ 480 milhões. Outro ponto é que o pagamento só ocorrerá em relação às doses que forem efetivamente aplicadas. Agora em junho, a Pfizer deve entregar ao Ministério da Saúde 12 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 e até o fim do ano serão 200 milhões de doses do imunizante. A Anvisa autorizou o uso da vacina para pessoas a partir de 12 anos de idade. A segurança e a eficácia da vacina para quem tem 12 anos ou mais foi aprovada após a Pfizer fazer testes em outros países. O estudo foi validado no Brasil pela Anvisa e agora a bula da vacina passará a indicar a nova faixa etária. Por enquanto, este é o único imunizante aprovado no país com indicação para menores de 18 anos. Para essa aprovação, a Anvisa levou em conta estudos que a Pfizer fez mostrando que nessas crianças de 12 a 16 anos o perfil de eficácia se mantém e não há qualquer problema adicional de segurança. A vacina da Pfizer também foi autorizada para uso a partir dos 12 anos na Europa, Estados Unidos e Canadá e também já pode ser aplicada em adolescentes no Uruguai e no Chile. O Brasil já tem contratado 200 milhões de doses da vacina da Pfizer para serem entregues até o final deste ano. Dessas, o país recebeu e distribuiu 6 milhões de doses aos estados. Em junho, o país deve receber mais 40 milhões de doses de imunizantes. Até o final do ano, todo brasileiro com mais de 18 anos de idade deve estar vacinado. As nossas 38 mil salas de vacinação são capazes de vacinar até 2 milhões e 400 mil brasileiros todos os dias. Olha, e no fim de semana chegou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, um novo lote de insumos farmacêuticos ativos, o IFA, para a produção de novas vacinas Covid-19 da AstraZeneca Fiocruz. O lote será suficiente para produzir aproximadamente 6 milhões de doses do imunizante que devem ser entregues ao Ministério da Saúde até 10 de julho. A Copa América começou neste domingo no Brasil sem a presença do público no estádio. A seleção brasileira estreou com vitória de 3 a 0 contra a Venezuela. O Ministério da Saúde informou que os 12 integrantes da delegação venezuelana que testaram positivo para a Covid-19 estão isolados aqui em Brasília. Eles vão permanecer no país até os exames negativarem. E a Comembol mudou o regulamento. Agora não há limite no número de substituições de atletas. Houve em relação, depois que a gente teve esse número da Venezuela, inesperado, porque todos viajaram negativos. E aí realmente é a firmeza do protocolo, que apesar de ter viajado com 2 dias, 48 horas de PCR negativo, nós fizemos, como disse, essa busca ativa. A Comembol muda o regulamento e permite, a qualquer tempo, que haja a substituição daqueles atletas realmente positivos para a Covid-19. Momento Saúde E a vacinação contra a Covid-19 continua em todo o país. Vamos ver como estão os números aqui no nosso telão. Até agora o Ministério da Saúde distribuiu 109 milhões, 475 mil, 286 doses da vacina contra a Covid-19. Já foram aplicadas 78 milhões, 133 mil, 938 doses. 54 milhões, 489 mil, 914 foram pessoas, foram vacinadas com a primeira dose. E vacinadas com a segunda dose, as duas doses, 23 milhões, 644 mil e 24 pessoas. E o Ministério da Saúde lança agora pela manhã uma campanha de doação de sangue, já que hoje, nessa segunda-feira, é comemorado o Dia Mundial do Doador. E a Márcia Fernandes tem as informações ao vivo pra gente de como estão as doações nesse período da pandemia. Né, Márcia? Bom dia. É isso mesmo, Dani. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, como você disse, esse lançamento acontece daqui a pouquinho, às 10 da manhã, no Ministério da Saúde, aqui em Brasília. E a orientação do Ministério da Saúde é pra quem ainda não tomou nenhuma dose da vacina contra a Covid-19, que faça essa doação de sangue antes de tomar alguma dose da vacina. Todos os anos aqui no Brasil são realizadas cerca de 3 milhões de doações de sangue. No ano passado, por causa da pandemia, houve uma queda na doação de cerca de 20%. E pra não haver desabastecimento, o Ministério da Saúde monitora diariamente os estoques de sangue nos hemocentros dos estados. E pra quem quiser doar sangue, é só procurar o hemocentro aí da sua cidade, o hemocentro local, e agendar um horário. Seguir todas as orientações pra que essa doação ocorra com segurança nesse período de pandemia. Daniele? Obrigada, Márcia, pelas suas informações ao vivo. Bom trabalho pra você. O nosso assunto agora é educação. A rede pública de ensino vai contar com mais 3 bilhões e meio de reais para garantir que alunos tenham acesso à internet durante a pandemia. Os recursos fazem parte de uma lei que já entrou em vigor, vão ser repassados para estados e municípios comprarem os equipamentos. O recurso liberado vai propiciar a instalação de redes de conexão em escolas públicas de ensino fundamental e médio para melhorar a qualidade das transmissões de aulas pela internet durante a pandemia. São 3 bilhões e meio de reais que serão repassados a estados e municípios para compra de notebooks, tablets, celulares e pacotes de dados e aparelhos de conexão. Esse recurso também vai favorecer famílias de programas sociais do governo federal e estudantes indígenas e quilombolas. Pelo texto aprovado, devem ser beneficiados cerca de 1 milhão e meio de professores e mais de 18 milhões de alunos. O Brasil vai assumir uma vaga não permanente no Conselho de Segurança da ONU de 2022 a 2023. A eleição ocorreu na última sexta-feira na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Vai ser a 11ª vez que o Brasil ocupa um lugar no Conselho que é estratégico para manter a paz internacional. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro vai apoiar as missões de paz das Nações Unidas e a reforma da própria ONU. O Conselho de Segurança é formado por cinco membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido e dez rotativos que se alternam em períodos de dois anos. Famílias de baixa renda de São Mateus no Espírito Santo realizaram o sonho da casa própria. 434 moradias do programa Casa Verde Amarela foram entregues no município. O presidente Jair Bolsonaro esteve na região para o evento e visitou uma das famílias beneficiadas. Logo na chegada, o presidente Jair Bolsonaro fez a entrega simbólica de uma das casas a uma família de beneficiados. Com a ajuda de uma das crianças que vai morar na residência, o presidente plantou uma muda de pau-brasil em frente ao imóvel. Durante o evento de entrega do Residencial Solar de São Mateus, o presidente saudou os moradores. Pode ter certeza, moradores desse novo conjunto, a vida de vocês vai mudar, vai melhorar, vocês vão produzir mais, vocês passarão a ter agora mais paz, mais tranquilidade e mais alegria para criar os seus filhos e os seus netos. Isso não tem preço. Cada casa do Residencial Solar de São Mateus tem 41 metros quadrados divididos em dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Com a conclusão das obras, 434 famílias com renda até R$ 1.900 vão poder realizar o sonho da casa própria. Foram investidos mais de R$ 36 milhões por parte do governo federal para construir o Residencial Solar de São Mateus. As obras do conjunto habitacional ficaram paradas por seis anos, mas agora foram entregues com energia elétrica, água encanada e sistema de aquecimento de água do chuveiro por meio de energia solar. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro esteve presente na cerimônia de entrega de boinas a alunos do Colégio Militar de São Paulo. Um momento muito aguardado pelos estudantes e suas famílias. A boina garança. Um dia, quando era criança, sonhei com a boina garança. A boina garança, símbolo de civismo e patriotismo, representa o compromisso do aluno com o Exército Brasileiro. Após o período de adaptação, 82 estudantes do sexto ano participaram da solenidade de incorporação ao Colégio Militar de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro compareceu ao evento acompanhado dos ministros da Ciência e Tecnologia e do ministro da Infraestrutura. Bolsonaro entregou a boina garança ao aluno que teve a maior nota. A boina era vermelha e tocava na minha orelha. Me senti grande como um elefante e elegante como um diamante. Queria estudar no Colégio Militar para o meu Brasil representar. Ainda em São Paulo, o presidente participou de um passeio motociclístico. O circuito começou na capital paulista, saindo do Sambódromo do Aembi e seguiu vários quilômetros pela marginal do Tietê e Rodovia dos Bandeirantes. O passeio foi até o interior, em Judiaí, e retornou à capital finalizando no Parque do Ibirapuera. Uma última informação, o Ministério de Minas e Energia informou que as instituições do setor elétrico têm trabalhado para garantir que não haja risco de racionamento de energia no país devido à redução do volume de chuva. A situação também tem sido discutida na sala de situação do governo federal, criada para agilizar medidas que garantam o fornecimento para toda a população. Cerca de 65% da produção de eletricidade no Brasil é por meio de hidrelétricas. O Brasil em Dia fica por aqui com uma mensagem importante para você que nos acompanha nesse Dia Mundial do Doador de Sangue. Seja um doador, se possível, claro, incentive a doação. Esse é um ato que pode salvar vidas. Muitas pessoas dependem disso para viver. Uma ótima semana, um início de semana para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.